Música Bem-vindos a mais Chocado Presto No programa de hoje vamos para a segunda parte do perfil do Conan É, como eu disse no último vídeo Eu peguei esse desafio de fazer um... Falar, traçar um perfil sobre esse personagem Sobre quando ele foi criado As adaptações que foram feitas E especialmente os quadrinhos No primeiro vídeo eu já falei sobre Quando ele foi criado, a questão dos livros A questão da adaptação Daquela figura mais icônica Feita pelo Frank Frazetta E depois falei um pouco sobre os quadrinhos Bem por cima Mas teve os filmes, teve os jogos Teve várias adaptações Agora nesse vídeo eu vou falar especificamente Sobre os quadrinhos A entrada do Conan Ela foi cercada de uma certa resistência Falei num outro vídeo que teve uma certa demanda Dos próprios fãs da Marvel De que a editora adaptasse alguns clássicos Como o Tarzan, o John Carter E outros personagens até o Senhor dos Anéis A Marvel não era conhecida por adaptar personagens de outras Produzidos por outros lugares Mas ela acabou aceitando o desafio E fez algumas... Fez uma nova linha de quadrinhos basicamente A gente teve o Tarzan A gente teve o John Carter Com a princesa de Marte e tal O Senhor dos Anéis Ela não conseguiu os direitos Porque a família do Tolkien Era difícil de liberar esses direitos Tanto questão de proteção Com medo de deturparem a obra Do Tolkien Quanto questão de dinheiro mesmo Eles não chegarem a um acordo financeiro satisfatório Mas são... É uma linha de quadrinhos Que não vai receber necessariamente um selo Mas que a Marvel durante os anos 70 e 80 principalmente Vai fazer vários universos expandidos Um dos mais conhecidos é o Star Wars Mas teve também Planeta dos Macacos Teve Indiana Jones nos anos 80 E outras franquias que ela pegou E teve um relativo sucesso Com várias edições sendo publicadas É legal tentar ir atrás Algumas dessas franquias foram lançadas aqui no Brasil Eu acho que só Star Wars foi lançado completo Até porque a Planeta da Agostini lançou Uma... lançou a coleção Que compilava todas as edições Mas os outros personagens Acredito que foram publicados muito poucos Teve muito pouca publicação Dessas outras franquias aqui no Brasil Mas acho que vale a pena ir atrás Na parte de Espada e Fendiçaria Que era super pedido também O Roy Thomas ficou a cargo de procurar Essa... Esse gênero Como que a gente vai criar esse gênero aqui na Marvel Inicialmente eles pensaram no personagem Tongor Que era do Lynn Carter Até... Teoricamente era fácil De fácil acesso Porque o Lynn Carter é super entusiasta de quadrinhos É tanto que depois ele acabou escrevendo Uma série de textos Que vai ser publicada na Espada Selvagem É... E foram compilados aqui na... Nessas edições da Salvat também Mas bem Antes disso O Lynn Carter Ele... Gostava muito dessa... Ele... Tinha uma produção bem legal Desse tipo de personagem Era entusiasta dos quadrinhos Mas... A... Negociação entre o agente literário do Carter E a Marvel não foi muito sucesso Não teve sucesso O... O... O agente do Carter Ele queria... Mais dinheiro do que o Martin Goodman Que era o editor da Marvel na época Estava disposto a pagar O Goodman é conhecido por ser Extremamente econômico Para não dizer mão de vaca E isso deixou o Roy Thomas Meio na corda bamba É... No meio dessa pesquisa Ele acabou Entrando... Conhecendo o Conan Né... Ele... Já tinha acesso a um livro Que tinha a capa do Frank Frazetta Ele tinha adorado A capa do Frazetta Tinha lido Atrás da... A contra capa Né... A quarta capa Que dava aquele resumo Falando sobre Atlântida e tal Mas se frustou... Se frustrou completamente Porque... Os contos da Era Iboriana Não se passam na Era da Atlântida É... Esses contos se passam depois Numa Era completamente decadente É... O Roy Thomas Num dos seus textos Ele acaba falando Que ele se frustou demais E nem terminou de ler o livro E encostou Por isso que ele foi atrás Do Doutor Gal Do Tongor Do Link Carter Como não deu certo Com o Link Carter Ele acabou descobrindo A fundação Robert Howard E entrou em contato Entrou em contato Com a fundação Falando que ele tinha 200 dólares Por edição É... A Marvel quer publicar a Conan E a gente vai pagar 200 dólares De direito de... Direito autoral Pra fundação Por cada edição publicada E não tem margem de negociação Isso é tudo que eu posso... Que eu posso... É... Entregar A fundação aceitou De cara Foi super fácil O problema é que A negociação com o Goodman Era 150 dólares Essa diferença de 50 dólares Ia pesar Pro Roy Thomas No ponto de... De que ele ficou com medo De ser despedido E pra não ser... Não ter que procurar É... Emprego no dia seguinte Ele resolveu assumir Os roteiros Do Conan também E aí ele ganhava Por página Do... Uma matemática A matemática dele foi que ele ganhava Acho que 15 dólares por página E de acordo com o número de páginas Esses 50 dólares a mais Ele tiraria do bolso dele Pra pagar A fundação No fim O Martin Goodman Ele... Ele nem brigou com o Roy Thomas Aceitou os 200 dólares Segundo o Roy Thomas Ele fala que o Goodman Deve ter visto Que ele realmente pediu muito pouco Pra um sucesso da literatura Mas ele não deu o Brasil Mas ele não deu pra se torcer Claro Mas ainda assim O Goodman Ele... Falou que assim Ok... É 200 dólares que a gente vai pagar por edição Não precisa tirar do seu dinheiro Mas a gente não vai poder contratar Esses dois... Esses dois autores Esses dois desenhistas Que você quer Que na época Era o John Buscema Ou o Gil Kane Dois ótimos desenhistas Mas que já tinham seu nome no mercado Então eles cobravam bastante por página Ou pelo menos mais do que o Goodman Estava a fim de pagar Embora o John Buscema tinha adorado Ele tinha... Quando ele ouvi... Quando chamaram ele Ele já tinha feito quase que uma edição inteira Antes de ser limado Dessa escolha Bem... Nessa... Nesse rolo Acabou sobrando É... Para um outro autor Um desenhista Na época novato Ele era um desenhista inglês Que tinha trabalhado com o Roy Thomas Nos Estados Unidos Mas tinha sido extraditado Por causa do visto De volta para a Inglaterra Então o Roy Thomas e o Stanley Resolveram trazer de volta Para os Estados Unidos O Barry Windsor Smith E traz ele para cá E ele vai ser o primeiro Desenhista De Conan Que vai estar Justamente nessas histórias Do... Nas primeiras histórias do Conan Publicadas pela Marvel Que estão publicadas aqui Que é o Conan O Bárbaro A revista teve uma ótima aceitação Vendeu super bem E pouco tempo depois Na verdade Quatro anos depois Os fãs queriam mais histórias do Conan Uma por mês Não era suficiente E o Roy Thomas Que na época Não tinha... A princípio Não gostava do personagem E depois teve que assumir Até os roteiros Que ele achou Que ia ficar por pouco tempo Acabou que o Roy Thomas Ele ficou durante os anos 70 80 Como eu disse no vídeo anterior Ele participou Da... Da produção Do primeiro filme Do Conan Do Schwarzenegger Ele co-roteirizou O segundo filme Do... Do Schwarzenegger E fez algumas várias Participações especiais Depois que ele saiu Da... Da revista mensalmente Mas em 1974 Essa demanda Fez com que eles pensassem Numa nova... Num novo desafio Que foi a... As histórias do Conan Uma readaptação De algumas histórias Inclusive já tinham sido contadas Dos contos do Robert Howard Mas agora num formato maior Em branco e preto Foi um desafio interessante Porque os leitores da Marvel Não estavam acostumados A ler histórias Em branco e preto E nesse formato Tecnicamente bizarro Para quem lia Os quadrinhos Naquele... Naquilo que a gente chama De formato americano Bem Foram feitas então Cinco edições Publicadas mensalmente Que é a Savage Tales Que está nesse primeiro volume Da Espada Selvagem De Conan Da Salvat E ela... Ela foi um sucesso De novo Foi uma aposta... Mais uma aposta Riscada Do Roy Thomas Mas que os desenhos Que estão separados Tem o... O... O Barry Smith Mas tem alguns desenhos Do Gil Kane Uma edição do Gil Kane Uma edição Do Jim Starling Essa aqui é a edição Do Jim Starling Por exemplo Essa anterior aqui Com os desenhos do Gil Kane Dois artistas que estavam cotados A princípio E... Bem... O sucesso da revista Gerou uma nova série É... Mensal Na verdade A princípio Ela era... Ela era bimestral Que é a Espada Selvagem de Conan Ou a Savage Sword Of Conan Essa aqui é o segundo volume Da coleção da Salvat E tem... Tem as primeiras quatro edições Nessa revista Ela... Ela tem os desenhos Já do John Buscema Como o Roy Thomas queria A princípio E... Pra fazer uma diferenciação De conteúdo As... As revistas da Espada Selvagem de Conan Elas tentavam Buscar um público Mais... Mais maduro Mais adulto Então você tinha Uma certa liberdade Em questão de violência E em questão de nudez Então são Revistas Contemporâneas Essas Duas revistas Né? Mas com teores diferentes De... Tanto arte diferente Mas com teor E público Alvo Diferente Bem As duas revistas Elas duraram A Conan o Bárbaro Chegou a durar 275 números Foi até 93 E a Espada Selvagem de Conan Ela foi até 1995 Com 12... Com 215 12 edições O Conan o Bárbaro Inclusive teve 12 edições anuais Mas além dessas duas Duas revistas Ainda teve Duas minisséries Ou séries maiores Que é o Rei Conan E Conan Rei Eu sempre confundo Qual foi a minissérie Qual foi a A série maior Outras várias minisséries Foram lançadas Encontros Do Conan Com os personagens Da Marvel Participações especiais Do Conan Em... O que aconteceria Se... Inclusive o Conan Encontrou com o Wolverine Várias participações especiais Mas o legal é que O universo do Conan De certa forma Se manteve independente Do... Do universo Marvel E isso fez muito bem Pra... Pro personagem, né? Pra construção do personagem Esse aqui é o mapa Só pra mostrar O mapa da Eriboriana Em cores É bem legal E se a gente Conhecendo essa Essa ideia do... Do Robert Howard Dá pra... É... Identificar, né? A África A Ásia E Europa Embora com... É... Dimensões diferentes Daquelas Que a gente conhece Segundo os mapas É... Europocêntricos Que a gente tem É... Que a gente vê na escola Que a gente vê Na... Em qualquer lugar Por aí Bem Depois dessa Era do Conan Na Marvel O... Em 95 Teve a última A última edição Da Espada Selvagem E aí Algumas... Algumas edições especiais Mas o... A Marvel acabou Perdendo os direitos Não querendo renovar Os direitos Do... Do personagem Já tinha passado Aquela... Aquela época Onde a Espada Efeitiçaria Fazia tanto sucesso E... Em 2003 Em 2003 A editora Dark Horse Resolve Comprar os direitos Do personagem E refazer As histórias Do Conan Relançar as histórias Do Conan Segundo uma nova ótica Novos artistas Novas interpretações Mas... É... É uma adaptação Do personagem Uma atualização Do personagem Para os leitores Do século XXI Então a gente tem Uma... Uma... Narrativa gráfica Mais... Mais próxima Do que a gente tem hoje Do que a gente conhece hoje Ela é mais ágil Mais... Movimentados Os requadros Eles não são Tão... Tão estáticos Embora A gente tenha Várias... Experimentações E liberdades Nas revistas Do Conan Aqui a gente Já está Numa época Mais... Mais livre Tanto questão da arte Quanto questão De um roteiro Que também é bem... É bem mais dinâmico São histórias Bem legais O roteirista Inicial O Kurt Busiek Que também é um... Um puto De um roteirista Conhecido E... E bom Só para vocês verem Um pouco Da arte O... Os roteiros Depois Eles vão... Eles vão mudar Para... Para outras pessoas Como o Timothy Truman E outros autores Os desenhos Eles são bem variados Eles tentam É... Manter Essa ideia Mais... Realista No traço Mas de uma forma Menos... Menos carregada De traços Mais... Mais limpa E... São vários autores Vários desenhistas Também que passam por aqui Carrie Nord Thomas Yeats Nessas primeiras edições Eu tenho uma edição Mais para frente Essa daqui Ela vai reunir as oito primeiras edições Do Conan Da Dark Horse E essa aqui Já é um pouco mais Adiantado Já está entre as edições 16 a 21 Então tem um traço Um pouco diferente É o Joe É o Joe Joe Coobert O Cary Nord E o Thomas Yeats Que vão Assinar a arte O... O Thomas O Timothy Truman Que é o roteirista Nesse período Aqui no Brasil As histórias do Conan Foram publicadas Por diversas editoras As principais As que publicaram Mais coisa Foram Foi a editora Abril E a editora Mythos A Mythos Mais focada Nesse período Mais... Mais próximo nosso Da... Da Dark Horse Embora ela tenha Várias publicações Interessantes Do período clássico Tanto em revistas Mensais de banca Quanto em revistas Encadernadas E uns álbuns Enormes Capadura Que custa O olho da cara É... Que eu queria comprar Mas... Mesmo em promoção Tá muito caro Assim... São edições legais São edições bonitas Bem acabadas Mas é um álbum Num luxo Que... É... O que você... É o que você compra Num mês Você paga Naquela revista Então fica meio complicado Acho que é mais fácil Comprar os encadernados Em inglês Que se eu quero ler a história Eles saem mais baratos Mas enfim A editora Abril Vai pegar Era Marvel Claro Até porque a Abril Parou de publicar quadrinhos Antes da Dark Horse Assumir o Conan Mas ainda teve outras Outras editoras Algumas são a Block A Grauna A Gorion A Minami Cunha São editoras menores A Block É uma das maiores E elas E elas Tiveram poucas edições De uma A cinco Seis Não teve muita Nenhuma dessas editoras Antes da editora Abril Teve Tantas revistas lançadas Do personagem Uma Em especial A editora Grauna Eu acredito que não tenha Assim como a editora mexicana Que adaptou o Conan Ao seu Do seu modo Sem pagar direitos autorais A editora Grauna Acredito que não tenha pagado A Marvel Para usar o personagem Então ela Teve uma Uma revista Lançada Com E trocaram o nome De Conan Para Harlan Mas era O Conan Era uma edição do Conan Mas é só Uma Uma curiosidade Bem Já faz um tempo Que as revistas do Conan Não são mais encontradas Em banca A Mythos ainda lançou A fase Pelo menos Os 50 primeiros números Da fase Da Dark Horse Nas bancas Que eu lembro Nos anos 2000 Lançou também Os 50 números Da Espada Selvagem Em edições Em edições saltadas Até porque não tem Cronologia para obedecer Dá para Ser lançado Assim de forma Mais livre Mas nos últimos anos A gente não vê Nenhuma Nenhuma revista Do Conan Nas bancas de jornal Isso Meio que Prejudica Porque Ou você Tem muito dinheiro Para comprar O personagem Ou você não compra E Para novos leitores Isso Você não conquista Novos leitores Com álbuns De 150 reais Então É complicado Trazer novos leitores O que aconteceu Foi que Essa franquia Do Conan No Brasil Acabou Se elitizando E ficando Só para os colecionadores Para os colecionadores Mesmo Bem Até que Esse ano A Salvat Ela começou a lançar Também não são edições Muito baratas As edições São 42,90 Por preço de capa Pelo menos Valor inicial E as primeiras duas edições São as mais baratas Realmente Para levar os leitores E vale a pena Comprar pelo menos A primeira e a segunda Que é 9,90 Já dá para ter ideia Mas enfim A Salvat São de 70 números 70 volumes Que quer pegar Toda a espada selvagem De Conan E acredito Que pelos cálculos As últimas edições Deve ter Outras coisas Que não Espada selvagem De Conan Porque os 215 números Dividido por 4 Vai dar menos Menos que 70 edições A primeira Tem a Salvat Tales Os 5 números Da Salvat Tales Que é esse Episódio Esse projeto Piloto Da Da Espada Selvagem E que atualmente Está em fase De teste Aqui no Aqui no No Brasil Algumas poucas cidades Eu sei que Aqui em Campinas E em outras cidades Não sei se é Vitória Mas eu sei que no Espírito Santo É uma das cidades Teste Inicialmente São lançados Os 4 primeiros Números Assim como Outras coleções Que a Salvat Já lançou E já foi anunciado Que lá para Março Março Ou abril Acredito que a coleção Vai começar Oficialmente E vai ser lançada Em todo O território nacional Então É uma coleção Que vale a pena Guardar o dinheiro E comprar Pelo menos As primeiras edições Escritas pelo Roy Thomas Que são Histórias muito Muito legais Eu já falei Sobre a Primeira Revista Na Esse primeiro volume Um pouco No No outro vídeo Mas só para complementando Algumas questões Que foram lançadas Durante os comentários O papel É offset Numa gramatura legal Que não deixa vazar Uma arte toda Em branco e preto De alto contraste O papel offset Que eles utilizaram Não deixa vazar tinta Não atrapalha A leitura Então Você não perde nada Você não tem Aqueles problemas Com As primeiras revistas Os primeiros mangás Lançados no início Dos anos Dos anos Alguns mangás Foram lançados No início Dos anos 2000 Porque não são os primeiros Foram lançados no Brasil Que o papel Ele era tão fininho Que o branco e preto Você Às vezes Você estava vendo Mais da página Seguinte Do que da própria página Que você estava lendo Não A gente tem Uma gramatura Suficiente Para você Enxergar As páginas Sem Sem se atrapalhar A tinta A forma que ela foi impressa Ela não Correu a tinta Então o preto Está bem Está bem marcado Está bem marcante A definição Está muito boa Dos personagens Dos desenhos E É uma tradução Legal Eu acho que é uma tradução Atualizada No sentido Que ela Não Ela não Não é datada Ela não está É presa Na época Dos anos Setenta Que a revista Foi escrita Mas ela também Não tem Ela não foi atualizada De forma a ser Com gírias atuais Não Ela está É uma boa tradução É Bem contextualizada E bem Que ajuda A ter um dinamismo Na leitura Algumas tradições Que são feitas Quando elas são feitas Quando elas são mal feitas Ela Torna a leitura Muito truncada E não acontece isso Nas revistas Dessa Dessa coleção Tem os extras Que são bem legais Na primeira Tem esse extra Da história do Pulp Um texto bem pequenininho Do Max Briegel Toda revista Tem uma introdução Do Max Briegel Que vai dar um contexto geral Do que que Do que que é Cada Cada revista Cada Edição Que vai Vai estar aqui dentro Do Do volume Do volume em questão Então tem Como que foi Qual que foi a adaptação Qual as As principais questões levantadas Em cada um dos contos Temos a arte Algumas artes Como galeria de capa E alguns Pinups Portfólio Chamado aqui E esse texto Que é Crônicas da Espada Que é do Lynn Carter Que foi publicada Na Na Espada Selvagem Agora está sendo Republicado Que vai dar um histórico Do que é Do que foi esse Esse gênero O Espada Fintiçaria A importância Do Robert Howard A importância Do Do Conan Para esse Subgênero É um texto Em várias partes Não sei quantas Mas o capítulo 1 Está no primeiro volume O capítulo 2 Está no segundo volume Dessas revistas Eu acho que o único Erro de impressão Não sei se foi só Na minha revista Que eu comprei Está aqui na página 150 No texto Do Lynn Carter A última página Parece que Na hora da impressão Correu o texto Então está som Está como se tivesse Uma sombra Para as letras E isso atrapalha Um pouco a leitura Mas Eu não sei se foi Um erro Pontual Dessa edição Ou um erro Que tomou Todas as Toda a leva De impressão Da Espada Selvagem Então quem comprou Também Coloca nos comentários Se essa página 150 Ela está meio Um pouquinho Sem definição Um pouquinho deslocada Bem Eu acho que Para quem quer Acompanhar o Conan Para quem quer Conhecer um pouco Do personagem Pelo menos A primeira revista Da Salvat Vale a pena comprar Quem quer acompanhar Ele por mais tempo É um personagem Bem legal Com desenhos Muito bons E que Bem Eu acho que vale a pena É um personagem Que vale a pena Assim como eu comprei A coleção Do Star Wars Porque eu Adoro O universo expandido De Star Wars A coleção Do Conan É um registro Histórico Do Dos quadrinhos Dos quadrinhos Americanos Principalmente Então Quem se interessar Acho que vale a pena Teve um boato Que não vai ter Assinatura Mas eu acredito Que Quando chegar A época Do lançamento Oficial Da Da coleção A Salvat Vai colocar O sistema De assinatura Como ele colocou Como a editora Colocou Para as outras Coleções dela Então É isso Se vocês quiserem Acompanhar Outras histórias Do Conan A gente tem A Mythos Publicando Alguns encadernados Aqui a gente tem O volume 1 Do Crônicas de Conan Que vai compilar A Conan o Bárbaro São as primeiras Revistas Do Primeiras histórias Do personagem Na Marvel Essas aqui São encadernados Em capa cartonada Que é a fase Da Dark Horse São É uma fase Que eu também Achei bem legal São interpretações Diferentes Do De uma mesma Literatura De uma mesma época De um mesmo personagem Mas que Trazem Coisas diferentes E ambas bem interessantes E tem essas outras Edições Que a Que a Mythos Publicou E é fácil de encontrar Tanto no site deles Quanto em outros sites E livrarias Quem tiver mais ânimo E não E não puder gastar muito Vale a pena correr atrás Nos cebos Principalmente Se for pensar Que as histórias Do Conan Elas podem ser lidas De forma Aleatória Cada conto dele Em geral Ele é autocontido Tem suas ramificações Depois Depois Com o tempo Foi criando Uma longa linha Cronológica Mas De certa forma O personagem Ele tem As histórias Tem certa independência Elas se encerram No mesmo Na mesma revista Então Fazendo uma busca Nos cebos É fácil É fácil de encontrar Tanto As revistas Em quadrinhos Coloridas Quanto as revistas Em branco e preto Desses diferentes Períodos Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Dos dois vídeos Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acharam Desse vídeo Se vocês querem Outro perfil De outro personagem Complementem aqui O que eu Deixei de falar Me corrijam No que eu falei errado No que vocês acham Que eu falei errado Porque Como eu disse E eu sempre falo É um local A parte dos comentários É um local De troca Porque eu não sei De tudo E muitas coisas Que eu passo São interpretações Que elas são pessoais Então Os comentários A área de comentários É a área Onde a gente pode discutir A gente pode Conversar Sobre vários temas Então Comentem E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau